14 horas no mongo a masa Homens com armas esperando lá na mata Todos assassinos, todos sanguinários Matam pro cumbu, yeah Mercenário, meu velho inocente Nem imagina que tem alguém que lhe quer fazer mal lá na esquina Ele conduz, descontraído No lado direito, o seu melhor amigo Os dreads vem o carro a aproximar Começam a disparar logo sem parar Meu velho é atingido, o carro pôs-se a capotar Tiros a queimar roupa, não pude se safar Eu era bebê, nem o pude conhecer Onde estavas tu que nem pudeste proteger Na Bíblia eu aprendi que tu és onipotente Na Bíblia eu aprendi que tu és onipresente Tu não existe Eu me ponho a pensar que não existe Cada vez eu me convenço que não existe Deus, tu não existe Tu não existe Eu me ponho a pensar que não existe Cada vez eu me convenço que não existe Deus, tu não existe Dei 2008, nasci mó bebê Agora sou papoite Belicidade, no peito eu vou é grande Uma alegria, no peito invade Tudo tá perfeito, tudo tá bonito Depois de seis meses, tudo tá finito Meu filho tá bem grave, nada corre nos conforme Foi-lhe diagnosticado a anemia falciforme Quando tá em crise, meu coração dilacera Meu filho a sofrer, nem se importa a enfermeira Os hospitais públicos são um abandalho Nunca tenha médicos, são podre pro, 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 pro Isso tudo porque a Eva e o Adão Desobedeceram, nós sofremos desde então Meu filho tá a pagar pelo pecado de outro ir Não é justo, logo penso que Tu não existe Eu me ponho a pensar que não existe Cada vez eu me convenço que não existe Deus, tu não existe Tu não existe Eu me ponho a pensar que não existe Cada vez eu me convenço que não existe Deus, tu não existe Havia os negreiros com negros a bordo Poucos resistiam, muitos chegavam mortos Perdeu-se muita gente, perdeu-se muitos irmãos Pagamos no presente Olha a nossa situação, nem sabemos quem somos Continente decadente, continuamos a ser Explorados pelo ocidente Hoje o negro vale menos que uma fossa E a essa realidade tu fazes vista grossa Ontem fui, a uma clínica Vi uma criança em situação crítica Gritava, gemia, até não poder Dizia, não aguento mais, prefiro morrer Essa cena me pôs bué triste Onde estás tu que não lhe das nenhuma ajuda Deus, pra mim tu não existe Pois se houvesse um Deus, ajudava essa minhuda Tu não existe Eu me ponho a pensar que não existe Cada vez eu me convenzo que não existe Deus, tu não existe Tu não existe Eu me ponho a pensar que não existe Cada vez eu me convenzo que não existe Deus, tu não existe Se meu pensamento estiver errado E realmente tu existes Dê-me um sinal Responde as minhas questões Tu sabes que são várias Yeah